Você tem curiosidade para entender mais sobre investimentos fora do país? Quer ficar por dentro das novidades macroeconômicas globais? Eu sou Carol Camura, responsável por trazer todo mês episódios exclusivos do Videocache Offshore Connection, o programa que nasceu com o propósito de desmistificar o mercado offshore. Todo mês conversamos com grandes nomes do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Curta e compartilhe essa novidade.